Olá, bem-vindos do canal RetroGamesRS E quem fala com vocês é o Rafael Hoje, meus amigos, com esse sol lindo Que tá na rua, é dia do quê? Dia de beira! Então, após a vinheta, eu vou estar indo à beira E ver o que a gente consegue caçar por lá Então, espero que gostem do vídeo Vem comigo! Pra quem gosta de vidraria É legal, né? Elegana também É legal, né? É legal, né? É legal, né? É legal É legal É legal E aí, ó Esses aí são réplicas Ah, são réplicas Quanto é que estão as revistas de PenseBem, ô, Daniel? Essas aí eu tô vendendo junto com o PenseBem Ah, com o PenseBem, né? Quanto é que tá pedindo o PenseBem? PenseBem de 200 A gente, ó Pegou seis revistinhas Aí, ó É, hoje tá meio fraca a feira, né? Acho que choveu da noite, né? É, choveu, fechadão Mas pode dar chuva e só o nosso amigo Deleão tá aí com a banquinha, né, Deleão? Ah, não, não, né? Ah, tem aí também uns filmes pra galera que curte filme. Ah, Deleãozinha, tipo a que eu uso na bancada lá, meu. É? Emagrecidinha. E aí E aí Música Acabou vendendo o jogo tudo de Xbox, que é isso? Já foi É mesmo? Pois Música Música Quanto estão pedindo no bus? Música 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 Mas é bacanão, né? Olha aí Música E pesadão Eu já vim de botão E o estilete Você vai vender o estilete daquele? Música 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 Lá daquele lado, lá daquele lado, lá o copo é 2x10 Ah, mas é 2x10 Ele era o que está fora? Não, esses caras que estão fora já tinham muito tempo lá Aí foram lá buscar o estilete de terra porque eles tinham Há hectare que foram lá, saíram fora desse ano E aí já chegou a ser um motorelista de estilete Aí começou a gastar, aí meu filho Aí esse cara, alguém falou que tinha 2x10 E as carcas, cara Aí eu... Música Música Olha que bacana os bujuterias, meu irmão O que? Bujuterias Bacana, mano Onde é que estão esses bujuterias, meu? O conjunto é 100 reais Hummm É o que é bom Atenção Atenção Aí ó, mais um igual, aquele que eu peguei Atenção O homem está trabalhando lá na frente. Isso aqui que é bacana, olha. Pai, eu já que vou aqui no quarto, olha. Mas ele tem um padrão que eu acho que joga maior do que ele. Que gentileza isso. Olha a radinha que a gente nem trouxe. Um real. E a Chica, um real promoção. Que bacana, está aí a nossa outra banquinha. E aí, já encontrei o meu colega de serviço com a família dele aproveitando a feirinha. E aí, olha. E aí, olha. Quer gremista? Eu também tenho que vir de gremista, né, meu? Eu sou misto. Ele está misto. É, a família limpeza. Está meio misturada. Tem gremista, tem colorado, tem de tudo. Isso aí. Ah, isso aí. E aproveitando o quê? A feirinha. A feirinha. O B. O que é que está pedindo no B. 200 P. 200 P. O que vem nele? Dois controles de cá e o aqui tem um monte de troca. Pô, tem essa vida ali mesmo? É! Aí, olha. Duzentos pila, dois controles E esse portatilzinho aqui? Cara, você tem que testar, esse eu peguei e não testei Ah, tá. De controlezinho Separar, Leandro, de abrir Quanto? Isso aí, vinte e cinco pila Vinte e cinco pila? Aí, ó Sempre tem aqui com o nosso amigo de leão, é só chegar e procurar a banquinha dele E alguma coisa de game ele sempre vai ter, sempre vai ter Toda semana que eu venho eu vendo Toda semana ele vende alguma coisa de videogame Só pra L64 Só pra L64? É, aí ó, viu? É isso aí Olha só que bacana Olha aí que bacanão É a fusqueta, hein? Show de bola É isso aí, mostrar um pouco da caçadinha Não foi muito hoje lá, tá? Porque a feira, como é véspera de feriado A feira ela tava um pouco fraca Então... Não tinha tantas bancas lá, mas... Até não posso dizer que não deu pra aproveitar Eu, como muitos sabem, também coleciono alguns filmes, né? E eu tô aos pouquinhos completando a minha... A minha trilogia do Star Wars, né? Então eu tenho um e dois, agora eu fechei com três Ah, isso aqui é a edição de locadora Né? Se eu não me engano eu paguei cinco pila, acho que foi cinco reais Também consegui... Esse Mortal Kombat de Xbox Paguei dez reais A capinha dele não tá muito legal aqui a caixinha Depois eu vou trocar a caixinha dele Aí, ó... Veio completinho com manual E... Também consegui esse joguinho de... Master System Do Dragon Ah, e essa caixinha de som Consegui essa caixinha de som, hein? Porque... Ah, é bom, é bom a caixinha Mas é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo Se for novo por aqui, se inscreva Não esqueça de deixar aquele like, comentariozinho bacana E é isso aí, até uma próxima Tchau, tchau Eu vou terminar o vídeo antes que o rapaz do ovo passe aqui na frente do meu portão Dá pra ouvir os gritos dele, ó É isso aí, amigos Até a próxima Tchau, tchau